Para o povo brasileiro Que se fábrica remédio O doutor dá a receita Para quem está doente Em hospital e santa casa É que fica paciente A advogado faz defesa Para o homem condenado Pode ser cabra valente Sempre teme um delegado O pintor faz a pintura Professor da educação O jurado dá o voto Juiz a condenação E o padre reza a missa Com amor muito profundo O santo papa dá a benção Para o céu e para o mundo Todas as profissões unidas Nosso mundo vai pra frente União que faz a paz Para um povo independente Vamos todos com amor Abraçar nossa bandeira Viva o nosso presidente Viva a pátria brasileira Viva a pátria 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 Obrigado.